Colocar, 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 vou te botar, te botar, te botar, abre a minha live Isso hein, para Bota minha roupinha, minha roupinha, eu me sinto confiante Bora, bora, família Caçar colocadas antigas, deu ruim, calmou, zado, não é o que eu queria, eu vou mandar aqui Vou seguir, viado, seguir os mais apressados do mundo Olha, fica cheio, olha, fica cheio de ódio Olha esse cara, tá no banheiro, tá dando por ver esse cara Bora, entra aí, entra pelo ID, que não tem mais vocês não, daí Calma aí, viado, é postado aqui, calma aí, viado Não, mas vou criar mais depois, é que eu vou botar um x1 aqui Ah, tá Vai, manda o ID É, 14, 7, 4 Vai jogar o quê? Vai jogar só x1, né? Claro ele, porra Vai, manda, manda aí, vai, 14, 7, 4 Vou jogar agora, Samuel, meu filho É o quê? 4, 2, 7, 1 Eu quero jogar x1 Senha Vai lá jogar O que eu chamo vocês? O que eu chamo vocês? O que eu chamo, eu vou botar agora Eu quito depois, dá pra mim ir pelo menos um Eu quito Não, viado, não vai não, viado Sem calma Pode começar, pode começar, Alex Se eu tivesse falado, eu não ia arrumar o negócio, senão Eu quito na hora Eu quero jogar x1, viado Me deu do céu Bele, bele Já dei gol Eu quero jogar x1, viado Já dei gol Meu filho, sou jogador x1 Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, coloca, colocar É não Se meu acento tiver ruim, eu vou botar a antiga Ai, a minha eu coisei ontem, mano A pô, desert tá a primeira Tá, já tô jota desert Vou te botar, te botar, te botar Eu vou botar a paciência aqui A loja é ruim, cara, a loja é do mundo O meu coisa tá muito... Vem aqui com você, viu? Meu mouse tem que chegar logo, mano Esse mouse aqui, esse mouse aqui, ele tá... Eu tô com chame, tá dormindo Eu quero um mouse pad, essa bosta, meu mouse vai dar uma merda Eu comprei um mouse pad, já chegou Chegou meu mouse pad, mas não chegou o mouse E eu pedi no mesmo dia O meu chegou tudo já Vem Dá pro jogo de um crachá e esse treinamento soltar E nem se... Não se jude nem, galera Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Você se muda pra porra Desert na segunda também? Não, agora eu vou de 12 Que eu tenho dinheiro pra 12 Sem dinheiro Então vou de desert também Só pra não ficar chato É isso Não precisa mais se tá certo Tá Na mente, só capa Chega na porra, salva, nada É, vem Ah, quem se muda, viado Quem se muda Calma aí que o meu jogo tá errado aqui, hein Calma aí, tá arrumando a live Aí vai ver Num 4x4 do Guilherme 511 de dano Aquelas coisas Quem fez o 511 de dano? Quem fez? O C, oi É, foi sim O C tava lá Aí, quando acabou Não sei se não tá Não mata depois Tá dando um retorno Espera aí Espera aí Dei um cap de 109 no cara Que 12 véia 109 Vai criar lá Puta que aparelho Tô no meio Tô no meio Pouco, vindo Acho que Fred tá ensinando os caras Arrumou, arrumou, arrumou Como fazer calote Mano, já tá casado Esse cara só tá achando solo Vem, Alec Tô aqui no meio Acho que Fred vai ensinar Como fazer calote Tinha postado Tinha postado Aí, o que aconteceu Bota a cara pra trocar, alemão O cara está play, doido Corre, doido Ah, foda, segurar a dedo Ainda tá rogando capa Tá rogando vermelho Esse só deve jogar x1 Com certeza Essas caras aí Não sei, ué Não, viado Isso não Eu jogo 4x4 Um diário Ae, pegou Um é lotando capa, viado Você viu isso? Caramba Você é um mobile Você não deve falar nada Você é bombinha Pega 12 aí Pega 12 aí Postar nos status Peguei já Pega 12 Pc xuxa Rasta pra cima Rasta pra cima Rasta pra cima Em caso de 30 FPS Entendeu Tem um monte de Sim, por isso mesmo Então, por isso mesmo Por isso que eu me chamo Ele mobile Mobile É, né Dá cruxar a mudança Calma, então Dá cruxar a mudança É, nada Eu acho que... Eu acho que não Eu acho que o Dante's ganha Eu acho que o Dante's ganha Não, a Locke tá falando Porque ele gosta da Laude Eu falei o que que eu gosto Eu falei que o Dante's ganha, cara Você falou É, ele gosta da Laude Seus que dizem Não é você que gosta da Laude O Dante's ganha é uma ótima, filho Ó, dá cruxar a reddit Inicial Não Não, ele usava Quando ele tava lá Aí depois que foi pra Laude Ele tirou Ficou ruim Foi mesmo Agora tem que acostumar Com uma Sense sem Sem red Mas ele usava mesmo, velho Só acho que vai Lógico, né, cara? Eu vim de longe, viagem Não, o cara lá do lado Do mapa Ele dá um só trilhão É, não vai ajudar de... Hã? Um... 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 Tá gostoso De Thompson, certo? Um... 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 Olha o cara pulando aqui Eu não assisto da cruz Era o melhor de Thompson eu não tiro um capa três três capas era o reddit que eu usava ele foi tive que ele já então era aquele de mim era filho E aí que bola bonita de deserto eu pulei no bagulho no x eu não faço isso nunca minha vida eu te dei dois pô mano eu te dei um eu tinha te dado eu acho que um capo de 45 o x1 eu não faço isso nunca filho eu não pegou aqui nessa pegou na primeira nessa que eu tô não já tem que ir por na outra eu vou pedir para sair daí depois eu me lembro de colocar na outra vai morrer morreu não eu acho que boa tarde eu acho que cadê maria o gelo não saiu aí eu que nem tava na mão matei dois caras com indivíduos já ficaram atirando morrer é assim você é muito boa a via uma não tô saindo eu tô fazendo cara eu tô brigado aí você é um lugar meu pai e cadê esse cara aqui atrás tô correndo mas meu Deus já você está pior do mundo e a minha é bom eu não se você você tem uma vantagem de 90 FPS tem desvantagem de 30 não eu tenho 60 tem tem vantagem de tudo que ele é rico e tudo dele aí é morto um a história assim se pode eu chegar a minha 12 aqui bem beleza pode ser que eu recupero o vídeo Obrigado no Rio é um kit até agora olha que chato 200 vidas mesmo é alemão não bota caralho esses caras de treinamento tá meio bom caralho caralho carregou caralho 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 caral e agora eu vou ver que não segurou mais dele né ganha me segurar dá muito bem puta que vai tá parando no meio da tela mano não dá a mano eu te dei um certo não comprei a coisa tá parando no meio da tela a chuva eu já achei velho o carro ADM só tá procurando sala não tá achando sala não caralho você tá é bom esse cara sem sala e eu sem sense mano esses prêmios do mundial agora é uma merda nunca vi os prêmios brota em baixo em baixo em baixo tá mano que prêmio é esse de visualização não cara personagem velho e gelo porra aí é porra me colei aí eu já tá falando duas salinhas colocar colocar clipe aí família tipo essa bala bora 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 família que tá entrando na live já manda eu tô amelinda larizinha larizinha lari a qual foi ele agora brota brota pia na reta esse cara já tá no discord já vou mandar o código vou mandar o código brota como colocar na tela já já hein na tela da que a gente vai fazer quatro com os inscritos ah sei lá se os moleques tiver um nós brota nós falha nós faz quatro quatro aqui cadê tu tô aqui atrás também eu tô indo por aí aqui ó no meio e como esse saco não vim não não pegou é tudo não vai pegar saldo de dedo não colou pegou meu eu tô com a ponta não contou e tá porra tô com 10 vidas eu sei que eu tô de volta eu vou te botar vou colocar 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 que faz a bala não não vou te botar vou colocar 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 e faz a bala família você não morre não é invencível cara mas esqueci depois eu te dou meu vida acabou depois disso olha só que personagem tá com um cara foi Gabriel da figurinha da figurinha da figurinha você tá de escala irmã eu Skyler só sua Skyler colocar 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 deu uns 30 tá passados e não morreu tá bom eu fiquei com 20 de vida tá corre mais que eu recupero o filho da rápido não eu tô de amor aqui tu é de escala para recuperar vidazinho aí aí foi tu na hora que eu ia rir lá um kit eu atirei sem querer de 12 faltava 10 milissegundos para coisa traçar um peito só um e aí é e aí e aí ó tá falando o dizinho aí é claro já em pé né família e a movimentação tá boa por isso é uma coisa boa então planta coloca a cara para trocar a cara que mentira mano toma aí você joga gelo certo de um papo de 86 de desejo no cara depois cadê o ousado colocar já recupera vida não vai jogar também não vai jogar não não acaba nunca não se apostar demora brota brota vai ser mirando eu capo a tela fala aqui no mirando em mirando vai mirando vai eu não sabia que os caras também recuperavam a vida não sabendo agora cadê o outro cara vai com esses quatro lá embaixo vai na corda aí ele foi lá em baixo foi carol nunca que atrapalhou e 4x4 na vida apostadinho de cada dia fui de mira porque o deserto móvel é fomob eles estão jogando e vai ser só um daqui até lá então vai de deserto daqui e os três planetas puxa no trem é brincadeira dobra para travo no meio da tela porra e aqui regedite só na cara do seu inimigo só capa deitei cadê me buguei e vai ser mirando agora vai mesmo você mirando a porra vai ser mirando mesmo poderia ser mirando vai liberante vai lembra vou colocar esse sabendo agora agora só que eu acho que eu tô aqui lá no meu desse lá para te dar cargo lá e a dica digo de lá e 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 vai fazer o cara tem que dar a depois eu tô depois eu dou depois eu tô depois você entra lá que eu dou o que é que não sai nunca puxa no trem puxa no trem bebê tá filho pra caralho viado tá maluca é o sul o chico de tudo desse cara menor tá escondido escondido puxa vai ficar escondido é no estreito é mobile ele é mobile ele é mobile ele é uma coisa boa eu me chamo de mobile né mobile no baile quente as meninas vai demorar uma eternidade para acabar aquele 4x4 lá joga com os quatro brotantes manda chão como os cara da da live aí depois quando os cara brotar brota brotante brota brotante libero descendo a live aí aí acho que vai aí quando os meninos vem aqui na eu não tô lá também lá no grupo lá do eu não tô lá não tô aquele grupo não tá não então você quer que eu mando lá manda lá depois manda lá para de trepar mobile emulador ah não o meu caralho meu coisa bugou no meio no meio no meio no botão caralho é o satis é o satis na vida vou colocar 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 eu te botar caralho que sona menor uma bella que azenona no grupo no top coloca 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 eu me sou mandando de ser o gente do grupo do que o grupo casa manda no grupo 4x4 mas é que o capo foi na moral porra foi mesmo não vem não vem não vem não sei se eu sou bom de 12 dog de arma de um tiro eu não sou bom então brota na sense só assim isso é muito boa dói uma bala em não foi que eu tô vendo o cara tudo tem a primeira vez não é a mobile mobile errando rodilho foi eita porra eu já foi lá tá é bom hein negão o cara o cara ele corre ele corre ele ele foi reclamar a vida não é que o meu parceiro escalem a Ah, esse cara é meu bricoteco. Vem, tô aqui no MEGA com 200 de vida. Ui, espera uma pouca. 170 agora. Já recuperei de novo. Ah, yeah. Foda história. Ah, yeah. Pique, mané. Pique, mané. Caralho. Pô. Caralho. Caralho. Vai ser só um... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Brota, brota, brota. Vamos lá pro trem, vamos lá pro trem. Joguei bem. Jogou, jogou, cara. Jogou bem pra caça, eu gatinho. Bora, bora. Tem que entrar em outra conta. Deixa eu ver qual é a conta que tem no saldo aqui. Essa aqui já foi. Agora esse aqui, ó. MTJ9. Vai levar pra espada live? Vou, vou, vou. Pronto. X4 aqui, insano. Vai criar em outra conta? Vou, vou criar em outra conta. Então tu chama. Vou só botar um negócio aqui. Demorou. Rapidão. Vou colocar, colocar, colocando. Deixa eu compartilhar em outro bagulho aqui. Fase 3, minha perninha, jogando 100 por 1. Botar, 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 botar. Jogar nos grupos de apostado, eu tô nem vendo. Brota, brota, família, que vai ter mais salinha. Brota, convoca. Criando aqui. Colocar, colocar, colocar. Eu não sei criar, não, mano. Eu não sei criar, não. Tem que aprender, eu não sei criar. Nem eu que mexe, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu não sei como que crie aqui. Que criar canal? Categoria? Como que é? Cala com nós. Voltei. Tirou já? O que? Não, tô criando, tô criando, tô criando. Quase 3, minha perninha. Tem que ter um negócio no meu. Ah, porra, aqui tem o outro frio. Acho que eu vou colocar meu roupão do Homem-Aranha, hein? Arrubasdemai.com Quase 3, minha perninha. Quer canal? Aqui. É, canal de voz? Canal de voz? É? Quase 3, minha perninha. Vai falando aí, vai falando aí, que eu não sei, não. Quase 3, minha perninha. Jogando assim. Nome do canal. É, bate-papo. Bate-papo do site, né? Bate-papo do Salles. Voltei. De voz não, de texto? Oi? Voltei. Criando aqui. É de coisa, é de texto. E privado, não, assim, privado é o quê? Mas eu acho que já tenho aqui, ó. Bem-vindo aqui, não é? Sei lá, não sei. Não faço a menor ideia desses bagulho. Criando, criando, criando. Tranquilo, tranquilo. Só vou topar o baú, né? Calma, família. É de coisa, então, né, gente? Tá, então é só criar agora, né, o Lari? Quase 3, minha perninha. Quase infinita de novo? Calma aí, família. Calma aí, eu tô falando. Se der aí, família. Senha 12, senha 12, senha 12. Calma aí, calma aí. Virar canal. Pronto. só isso só a família brotar o controle a vizinha insana live 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 vai o tia maior chama chama tem que adicionar sabe que eu escolhi todo mundo mano essa tem lá não é o alantar não tá jogando não apostar que ele tá aqui online o piano na coisa já do brasil já é um cargo vai x1 ou vai vamos ver vamos ver vamos ver os cargos deus cargos de alete e vamos ver se alguém entra em se alguém entrar como é que eu mandava não tem um cara aqui nos status chama geral oi chama geral aí vou chamar uma amiga você pode chamar meu primo de 752 a visão gb os caras estão entrando 14 então vou tirar já infinito vou tirar já infinito isso daqui é meu primo vou mandar ele brotar desse morro e só deu logo sem para entra lá é entrando discord lá o o gb vou mandar o link vou mandar o link calma aqui no meu primo também a gente tá na rm né hum hum deixa eu coisar aqui eu acho que eu vou mandar geral cola no meu cola no meu vou vou mandar geral para lá na hora que eles terminarem lá o que ele volta o que ele tá aqui o tempo que eu não vim aqui eu tô indo saudades bota fone que entra nesse discórdia entre nesse corte eu quero que eu quero que eu te mando outro link de discórdia colocar clã que eu mando lá o bb 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 vai entrar na qual qual entra em Google lá troca qualquer um coloca coloca colocam vou mandar o meu link em vou copiar o meu falas muito mobile salas é muito mobile ele é muito mobile muito mobile é pediu você não deu nada com a figurinha pô é né seu miserável parei até de mandar foto eu tô sem tô sem a decepção vai ser 2x2 não sou 2x2 eu quero já infinito e a coisa dele fica então bora eu vou dar vou dar vai vai agora colocar com você bagaçado perdi minha sensação eu vou com saio de novo eu nunca nem entra em qualquer lugar para mim te dar a gente eu já te dei cara eu já te dei cargo já tá com o cargo da de um esclador uma base na primeira do dia nunca nem tive senso mas vai perder a primeira hein família desert é a primeira hein tá com o meu amor guarda alguém eu vou colocar um bom domenário aranha viá tá frio para porra vou com salto que ele é emulador e meu primeiro mobile sem essência né tô sem essência aqui só frente ué eu nunca não tô sentindo para ter noção do peito que geovano e cadê a tropa do peito que gêmeo né quer vim de azul porra meu filho já que eu tô sem senso hein meu Samanta que nome aranha oi oi eu becando por esses real aqui tinha que eu tenho uma profissão de peito peito para lá peito para cá subindo aí jingo giro é a vontade de chan-chan se não desceu não não posso subir puxa e o meu amigo mobile para o pai bugante sai do gênero ainda tem um pouco não acertei um tiro aqui também não puxa caralho agora acertei a de boca foi de boca de boca não e já amassou para você tá é bom porque ele ligou tá na maçã tá na maçã tá na maçã aqui e ainda achei que ainda ia for morreu eu tô de história né cara aí é que maravilha toda hora de espírito você é louco seu espírito deserto também a segunda E aí é pai deserto não vou pegar outra arma já por que que tu não consegue eu acho que eu sei se você consegue tá nem tão privado x o mais feio da minha vida cadê sabe o que a linha aí mesmo e o aposta lá né tá bom tá ver ganhamos já tá ver que tá 1 a 0 aqui agora não olha o que é isso aqui olha o rar do viado tudo bugado viado todo bugado nem falo que é brota lá vem Fala aí, entra na live aí, foda-se. Deixa o like, foda-se. Aonde? Bate suco, né, viado? Bate suco, bate suco. Bate suco, é que... É, com a chit, pode. Vado, um bate suco, um, um, viado. Não, 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 não. Bate suco, Samuel. Conteúdo, conteúdo. Vamos mandar, vamos mandar aí na... É, conteúdo, pô. Vamos mandar aí, no chat aí, família. Lá, no... É, YouTube, é o... Bota ela, bota ela. Bota ela, bota ela. Negócio de conteúdo. Não, não, é. Não vai ser coisa, não, cara. vai ser vai ser x1 não vai ser 4x4 normal depois ele vai ter um x1 pra lá cadê o cadê o negócio, cadê o que? mandei no bate papo lá o cara ta com muita sense ah não contou não contou não, o urs vai estar se cagando aqui o que eu fazendo um highlight de 12 e eu fazendo highlight de 12 só na cara esquece e aí o cara vai cobrir o peito esquece o inventado não é não 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 cara aí que sai fiz logo raios aqui de verdade vai mobile contra mobile e aqui você não troca não Ah, vou comprar capacetei pra mim, gelo, 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 gelo. Vou te botar em nada, eu tenho oito aqui. Ó o game da gelo aí, ó o game da gelo, ó o game da gelo, tá sem gelo. Vou botar, te botar, te botar. Vai ter sala aqui, meu filho, ó, que apostado. Cadê o mobado? Gelo, gelinho, gelo, eu quero o gelo. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Eu quero o mobado. Tá, mas vocês já veem. Não sai fora, você é jogador de ar. Você nem entra no diário, ô... A partida é de fecha, como é que é jogador? É conteúdo, é conteúdo. É conteúdo, mano, é o game, é conteúdo, filho. Criam um x1 depois pra mim, hein, velho. Meu Deus, tá um negócio de x1, mano. Bate de soco, hein? Não, não, bate de soco, não, bate de soco, não. Aí, viada, tem oito caras na calça, pertinho, ó, 4 e 4. Tá lotado. É deus caras em cima. Aí, uma vingeta desgraça, não fala. É, vai, é deus caras. É deus caras em cima, é deus caras em cima. Visão, nevid. Se tu acha que eu sou mobado, eu encontrei um cara mais mobado ainda ainda ainda. Tá deus caras, capacola, tá desgraça, né? Já foi três conteúdo, já foi três conteúdo pra live. não foi dois eu tô muito com a ciência da dor vem toma aí o primeiro já toma toma esse capa o conteúdo gostoso é o meu pingue subiu o canal depois desce desceu vai conteúdo toma vai gbzinho mas vai aquele botequinho esse aí é o meu baile é o tal do móvel apagruzado poxa cê é meio bom hein negão esses mobile de hoje em dia tá acessar 60 dólar agora nem para esses mobile aí tá quanto assim tá dois a dois ainda achei que ia demorar um 6 a 6 lá naquela lá e só a pena achei que ia ficar um 6 a 6 6 ia ganhar 7 a 6 era de quantos logo highlight de 12 de quanto 20 reais estão meio bom só com 20 para cima entendeu então vamos com o x4 agora valendo milzinho md3 e não jogou muito isso não você tem mil não não tem não é cadê 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 que tá na base aqui vamos trem joga com nós vem não contou não o copo velho oxi o que que você tá fazendo aqui moleque vai longe de viajar mata nossa eu tô tava minha mãe fez seu joado até agora eu não comi eu vou matar precisava me matar precisava eu só fui pega eu só foi abrir o portão já volto o tempo é que é que vai não vou só deitar para não pôr um ver com o amarelo vai aquele mobile tá nervoso não o meu colete pé da rede ave Maria lenda então é que eu vou te dar o meu canal é que ele virou o conteúdo do a dor visão não fala com nós trem conteúdo tava ali quem aceita ali no carregador ela da mãe vai estar me sentou essa aí foi que história e ela que história é essa quem ia ser mais morto quando vai falar merda se história tá estranha aí quem assim tá no carregador aí vai e tu ia na julia não nunca mais ela boteca tá melhor do que que a geovana a minha flor ali agora tá melhor que game né cadê meu parceiro sabe tem como salvar calma aí tem como só a live no bs morrer não acho que não e cadê meu amigo eu tô aqui aqui eu tô aqui atrás de tu vai atrás eu morar o cara que a gente tá fazendo conteúdo ali com meu parceiro minha agora errou rude agora na ruxa mobile mobile é mobile com o exo feia Toma Toma ó caralho virei conteúdo é isso melhor senso nunca critiquei vou pegar alguém para dar um tiro e um capo é isso o sales carregando jeito como eu queria saber se tem como salvar a live mano no bs é certo tem aqui quatro quatro o outro carregando o time o salve cara que ele é muito lixo vem salve bora salve ah não bote só tem que sair também é mulador contra mulador mano vai se foder vai tomar no olho bora aí olha o moleque melhor sem sentir um milagre do mundo sem se melhor do planeta é o pior você é o pior você o pior eu coloquei o pé da regra vou colocar 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 vou te botar te botar te botar a gente era para tá com daí vídeo no canal que eu manda mensagem podia aqui perguntando o negócio é isso ele falou do meu coletivo o cara não a roupa tu veio fez aqui de mim ó e eu tô dando só capa highlight me postando meu insta cara quase 4 a 3 em cara 3 a 4 meu deus negócio eu tô aqui jogando ser esse de de z que tá com vontade de jogar um x1zinho né vem salve cadê meu eu parei com isso porra joga x1 é mano parece que joga x1 o dia todo joga x1 e ela tem pegar a nota de 100 para a mulher e a contornou tá bom porra tá atriz o primeiro coletivo tenho fita no conteúdo consabido e ele mas não aqui mais um comigo que ele fazendo esse conteúdo toma aí família se você sai o você não escapar não vai ser com peito na moral na moral na moral me prendeu aqui me prendeu ai valeu ah não morre você não morre não você não morre não vai ser tranquilo aqui vamos x1 vamos x1 é meu gelo ah vai segurar calma ai calma ai calma ai a sexta na ultima já que eu falei que ele treme mano pro cara que tá carregando caramba o cara não morre vou segurar o dedo agora também tava até agora tava dando capa vou já lá não vou pegar mais capa também não vou pegar carapinha vou dar caraca nem aí ele cagou esse capa mano meu deus cagou nada cagou nada é o reg o cara segurou o dedo estourou no colete 3 não eu vou comprar um red que não sai vamos encontrar sai bora vai ver o que eu vou fazer com seu colete ai ai menina ai nada você vai sofrer vai segurar o dedo no mano tava dando capa só tá vindo vamos segurar o dedo em mim também não finalzinho da sei que o moleque tava trancado tava trancado vai virar o dedo em mim também não não pode deixar você não era só no solis que eu vou me ligar só pra me ligar nos calos mano moleque doente ai 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 não grudando no capa mas depois né sábio oi tem 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 essa dai foi linda na moral vou pegar tudo depois vai ter mais bate-sucas não não só pode ficar formal ai tem que a moral viado no tem a barra louca e ai minha senhora está a melhor do planeta essa está o rude tô cute espera nesse x1 que nunca acaba tá acabando depois vou jogar depois vou jogar a sala aleatória colocar 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 botar ela é humilde meu deus e muitas clipadas com insta aqui embaixo aqui em cima caralho ah tô indo ai caraca eu fiz muito conteúdo que ele tava parado não sei o que ele vai fazer não e não e ah vai se ferrar mano eu vou dormir acabou salinha família não esquece mata ele matem cadê o gb cadê o gb toma meu deus que senso o cara prefere morrer pro caralho arloque para de me dar satisfatório caralho ajeitei assim encontrei é é é é é é ai quer me dar uma 12 não quer me dar uma 12 não quer me dar uma 12 não tem gb tem dois vai ser só nenhuma pa vai ai futei mano vai loki ta meio bonzinho ta meio bonzinho ta meio bonzinho ai caralho caralho ah tô jogando no suave porquê mano meu deus eu tô jogando no suave também mano sei lá ta mais leve não sei eu jogo porque dura mais a bateria eu jogo eu jogo eu só jogo no suave porque não tem opção é por causa da bateria velho eu jogo com a x4 normal eu jogo no ult é só diário que eu jogo em meu deus vem de novo arloque vem se eu morri de novo cadê cadê eu quita nao quita não quita eu tô eu tenho que ir eu vou tirar a base só tenta aqui velho carai que eu 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 não eu eu moleque você não está olhando lá mas se estivesse na minha frente se estivesse na minha frente eu ia fazer assim ó goleque E se você gosta? Ah, pera da puta! Quem foi matar na base? Luizão, Guilherme. Cadê o GB? Bora, GB. Ah, ia pegar na cara. Fazer o quê? Toma. Vou deixar na calma aí, mano. Nossa, moleque. Ah, vai lá, não. Ai, eu amassei. Vou postar no meu canal, Fian. Aí, bora. Depois eu pego da live do Salles, eu vou agarçando. Ainda, linda, linda. Tu é a linda, moleque. Tô logando o jogo de novo, marca aí. Caraca, fizemos inflamação, Fian. Eu vou postar no meu canal, Fian. 40 e já tá 10. É mobile, hein, Sando. Cê viu, Kelly? Quero um cheque não. Cheguei na última. Não sei, não quero mais ver o troco. A linda! Calma aí, que eu tô criando aqui, vai deixar o meu bem. J10. Cadê o David? Chamo o David aí. Tá jogando. Ué, fala aqui. Vou mandar aqui no chat. Vou colocar, colocar, colocar. Vou te botar, te botar, te botar. 9997. 9997. Calma aí, tô criando. Tô entrando na conta aqui. É que tem uma assada em cada conta. É, linda, linda. Criei 45 contas, coloquei na guilda e completei o bagulho. Manda ele desmultar. Coloca, colocar, colocar. Eu já tô com a sense doc. É a sense, né, família? O arloque censura. Tem um capa de 10 aqui, chega no celular daquela trava, ela foi no infinitário. Cara, tu não viu o que eu fiz com um salite, né? Ah, ninguém viu, ninguém. Vou escolher a live. Não, não, não. Vou pegar a clip, vou fazer depois postar no meu canal. Vou tirar a live, vou tirar a live, vou tirar a live. Quero nem saber. Não deixo, não deixo. Não vou ver a conta. Não, não, não. Tem que pegar mais cliparinho. Morrendo parloque, velho. É. Não, no x1 ele perdeu, x1 ele perdeu. Pai, x1 é diferente, velho. Só que eu não jogo x1, né? Igual vocês. Ah, eu jogo muito x1, né? Só jogo x1 uma vez na vida e quando me chama. Eu jogo x1. Só de vez em nunca. Vou colocar, colocar, colocar. Vou te botar. Eu jogo só quando alguém cria. Pô. Ixi. Ah, o pai é blusa do Amearo. Tá mó frio, velho. Vou colocar a blusa do Amearo, hein? Blusa não, a... Deixa eu ver quantos aqui e quantos capas. A mantinha. Mantinha do Amearo aí. Coloca... Conseguiu oito capas, tá bom. Ah, velho, mano. Eu nem sei quantos que eu fiz. Ah, fiz sete kills. Ah, pô. Tá sete kills. Cadê? Chama o pai, chama o pai. Criando, 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 criando. Vai ser do meu time, hein? Eu gosto que é, né? Sim, vai valer o Skyler, né? Não, Skyler não. Skyler não. Tira o Skyler já, loca. Nossa, pô. Cê quer dizer que ele joga o Skyler? Cê que... Eu jogo o X1 pra recuperar a vida. Quem disse que eu... Já tira, meu filho. Tira o Skyler. Calma, pô. Cê tá irritado? Cê quer um salve? Tô, tô emprestado. Tô emprestado. Tô emprestado. Calma aí, Alan. Calma aí, pega lá. Calma aí, Alan. Time Alline, Eu e Alain. deeper malê. Cê são perder efeito, hein? Essa éta de emulador. Seita... David tá onde? Aceita, Sad? Eu vou ligar pro David. Calma aí. Bailey... Serra, tá pra fora, louco, beijinho a ele. Tô ligando já. Estão prontos. Teve, cabeça já abriu. Chama o Kelly, tá na cal. É, válvula, vem pra cá, louco. Claro que não. É no time de lá, louco. Já tem sexta, beleza. É, agora David, o nosso. Opa, tu veio pra cá? Foi. Hoje eu vou satisfazer de ser dois dias de mulher. Não, sabe quem é bagaçado? Ei, Arloque, sabe quem é bagaçado nesse season? Eu. Manda um negócio de correr de volta, David. Vem, David. Bora, David. Arloque, quer ganhar um apostado? Meu Deus, fiz tanta clipada, é isso. Arloque, quer ganhar um apostado? Faz isso aqui, ó. Chama a Gemini. Giovanna. Ana Júlia. Quem mais? Deixa eu ver aí. Chama a Sakura. Linha de bagaçada. Linha de bagaçada. Cegão de raça. Linha de bagaçada. Vai fechar? Aí é gato, tá? Esse que ele é muito pegado. Não posso gadar mais nada. Fala com nós, família. Fala com nós. Fala com nós. Você tá aí, Sali. Desumilde, lixo. Eu tava colocando comida. Gente! Jogando, viado. Minha lista não tem uma menina, parceiro. Que que eu vou fazer aqui? David disse que tá acabando, cara. Nosso time, mano. Cacita, Sali. Desumilde. Vem pra casa, Sali. Manda convite aí, porra. Vem pra casa, Sali. Vem pra casa, Sali. Vem pra casa, Sali. Manda convite aí pra todo mundo que eu exclui geral. Eu tenho uns 13 amigos só. Falta quem? Falta quem? Davi. Só falta o David aqui. Não demora. O cara vai perder tão feio. Visão tercado. Não, X1 não. Não, X1 não. Agora só... Participar sincero. E você quando? Meu Deus, X1 embora. Meu Deus, o negócio X1. Só mal obcecado com o X1, viado. Parece que joga o X1 o dia todo. Mano, eu não gosto de feijoada por causa disso. Tem muito ossinho, mano. O corte esquenta é melhor pra fazer uns clipadinhos e postar no lixo. Ai, tem muito osso, mano. Por perto da live do Sali, desamassando os botequinhos. Eu vou tirar, vou excluir, vou excluir. Não, não, não. Sim, sim, sim. Vou pegar agora, cara. Ah, não vou comer, mano. Não dá vontade de comer. Vou pegar agora mesmo, filha. Tomar só o refri que eu ganha mais. Não, acho que tu não, velho. Ok, isso, viado, ó. Toma o trem aí, meu filho. Cadê o trem? Cadê o trem? Esculi, não. Você não vai comer o osso, não. Eu já comi a feijoada. Não, mas... Mas o bagulho tá todo coisado aqui, mano. Tira o osso aí. Porra, mano. Tá que nem pobre, não é pobre. Eu comi o osso, velho. Eu comi o osso, velho. Eu comi o osso, velho. Muito osso, velho. Cadê David, viado? Dizem que faltava um round, velho. Esse cara tá trolando, viado. Vai ter que sentar um... Vai ter que... Deve estar jogando com mulher. É. Tá gadiando. Aposto. É gadão, hein. Gadão, hein. Gado. Vai marcar esse viado. Baiano, safado. Ah, comei, mas... Tá cheio de osso o negócio. Vai ter que descer. Olha aí, o tamanho do osso. Vou pegar meu lixinho aqui. Que foda que eu fiz. Dá o ali dele. Caralho, David. O osso de grande. Olha, só tem que o outro menor. É isso. Caralho. Vai trolar lá na puta que pariu, mano. Bora, bora. Sala vai fechar, hein. Tá foda dentro, velho. Que foda. Cadê? Tem na calma aí? Tem na calma, mano. Mas tá mutado. É um lixo, mesmo. Não, tá me amando. Não, não chama qualquer um aí. Caralho, David. Caralho. Caralho. Só falta um... Caralho, David. Aí, ó. É só meio um, velho. Ele vai jogar? Manda ele vir descer, esse David. Dois emulador lá, velho. É. David, acho que vai, mano. Não. Aí, Arlock. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Deve pagar dano, parceiro. Ele vem aqui e nós descomeçou. Demorou muito. Aí, começou. Começou agora e vai vir, ó. Vai vir. Acabei aqui, ó. Acabou aqui, acabou aqui. Ó, mano. Acabou aqui, chama. Bora. Acabou aqui agora, gente. O, o Goná tá no DC de Sales, Viano. Tô rebagaçando tela. Tinha zero nesse mobile, quente. Tá, ainda marca o Sales, anúncio. Os caras vai dar até tá zero. Ó, menos de sete a dois eu nem comemora, hein? Uhum. Tem sim, mano. Vou, é entrando no DC. Vou mandar DC aí. Aí, você entra que tem, mano. É, a gente fica revezando. Quer matar menos. Olha isso aí, vários sub-vítimos aceleram. Ah, você tá doido. Vários sub-vítimos aceleram. Vários sub-vítimos aceleram. Vai trolar. Vai chamar no c... Pelo amor de Deus. Abra aí pau ainda. Não tem mensagem aí, ó. Discorde aí, ó. Só entra aí daí. Ele corretou. Ele tem 100 CD, tá não, viado. Tem cara aqui na direita aqui, ou GB? Abre pau ainda só estrefa, fiando. Não tô vendo ninguém, ela. Voltei agora. Estrefa, adão igual esse cara, né? Pra muito tempo. Volta agora de quê que eu tô te falando? Você passa a cama, tu quer saber se tá escutando ninguém? Desliga a porra da causa do jogo, Alan. Primeiramente, desliga o jogo. Quero, marca aqui, ele. Marca aí, aquele. Marca aí, aquele. Marca aí, aquele. Marca aí, aquele. Menos uns 50, lá. Quanto que eu tirei dele? Vou bocetar. Menos 60, menos 60. Mobile tá tudo estrepou. Boa, Kelly empregadas. Ah não, Kelly. Tocou. Que era esse retorno dele, velho. Ele derrubou um lá no celeiro, viado. Tá avançando, tá avançando. O que é? Abre com o trem, pô. Abre com o trem, pô. Abre com o trem, mas não. Ah, levei. Dei 90. Dei 90. Dei 90 no pé dele aqui, ó. 60, 60 aí, ó. Vai dar bem o outro. Primeiro. Puxa. Vai pinar, vai pinar. Vai pinar contra o pai, Arlok. Deu, eu peito três. Volta um. Volta um. Dei um peito nele. É o pai, é o pai, relaxa, é o pai. Boa. Caramba. Pegou aqui o Arlok? Pegou aqui o... Caralho, caralho das desgraças do meu. Meu Deus, Kelly não era pra ter caído não. Rapaz, tem muito capo, diabo. Caralho, caramba. Que tu caiu, tremou. Enfim, nem foi tiro igual doido ali. Ah, família, família, família. Ô, vai deserto, vai deserto. Não, não, não. Pô, compra deserto pra mim, viado. Vai não, vai não. Vai só o primeiro. Vai deserto não, fulano. Vou pegar 12. Uma 12 por time, tá? Então eu jogo de 12, tá sério? Que? Eu jogo de tudo então. Não, eu que jogo, eu tô com medo. A gente vesa que eu também jogo de 12. Então pronto, quem tiver mais que eu jogo de 12. De capa ali já. De capinho. De capa no... Do piorzinho do Arlok. Ó, dentro. Zero. De capa, de capa. Salles. Cê também tomou. 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 Boa. Cê também tomou. Abriu pesquisa lá. Ele abriu pesquisa. 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 Muito ruimzinho. Cê também é só aqui. Abri pau, hein. Eu vou tremer pesquisa ruim não. É, tem saúde. Deu bem um. Cê da puta. Vem pra mim, vem minha. Calma, calma, calma. Dei cara aqui. Contou, contou. Vou salvar, vou salvar. Vai, Gui. Vai, Gui. Gelo pras costas. Tá os dois e no costa. Gui, os dois. Os dois. Os dois. Os dois. Vem cá, vem. Vem cá, vem. O outro tá indo agora. O outro parou. Mira a caixa aqui. Avança aí. O outro parou. Mira a caixa. Ganhe x1 aí, meu filho. Relaxa, Kelly. Kelly. Kelly dá a cover, Kelly. Kelly. Ganhou, ganhou. Está no gelo, está no gelo. Puxa. Está ali. Está ali. Sai daí, viagem. Eu saí. Sai vizinho. Cadê eu saí? Que visão ainda? Cadê eu saí? Acabou, acabou. Kelly, segura. Kelly, Kelly, Kelly. Fica de boca. Kelly, fica de boca. Cadê eu saí? Cadê eu saí? Cadê eu saí? Cadê eu saí? Aí, perdeu. Ih, olha lá. Perdeu, perdeu. Perdeu, Kelly. Perdeu, Kelly. Perdeu, Kelly. Perdeu, já é. Tô cheio de olhos na mente aqui. Treme demais, mano. Fique enxocinando. Mute zoom. Mute zoom. Mute zoom. Mute zoom. Mute zoom. Mute zoom. Pera. Pera.'s Skele, quero falar agora já. Oh. Kelly sentiu a pressão? É. Tem que ser ex-reviso. Não vai, irmãos. Não vale, velhos. Tem que ter aqui pressão, né? Tem que ter aqui pressão. Meu Deus. Eu jogo demais, velho. Vai turmar. Lala, boa, bom bom. Minha criança aí, meu. Meu Deus. Uma criança aí, minha mão. Seria o meu. parada. Puta aí, cara, estávamos ali. región. oi 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 que eu mano esses cara é muito inocente vem não tem cara aqui marcando direita ela acho que é o arloque mano eu sou então em todo canto é ele tá na botão da base de capa no da base um tiro um tiro um tiro arloque tem um saris também ó eu já não sei o que ele tá eliminado ele saiu o meu dano tá contando não viado aí meu que também tá não que eu não tô derrubando ninguém eu derrubar quando eu pegar 12 eu acho que é que torna ele foi fazer um negócio que a mãe dele mandou eu acho pegar 12 nessa atualizada da massa tá bom larinho na próxima tu jovem entrou descer lá e isso tudo é porque era 7 a 0 né tá aí tem aí tem um cachote aí hoje dois dois emulados Samuel tá fazendo o que tu tá contando dando o que mano tu só morre só entrega teu time tá aí ele me falou que eu tenho dois aqui ó tem dois aqui também deve falar que eu sou o meu pai tá vendo aqui tá vendo aqui eu derrubei ele boa e se eu pegar o fogo foi viado de 12 ai eu vi a de cara mesmo eu sou eu pegador que é porra eu venho aqui Guilherme aqui Guilherme aqui Guilherme aqui vai 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 cadê a lã os caras tava tava de 12 2 de 12 ele morreu eu peguei de coisa eu peguei do Hugo cara eu não sabia que tá de 12 aí ele morreu aí eu usei 12 você tá chorando por a lã é um salvezinho eu te mando salvei com a lã cala a boca no amor de deus cara oi se vocês viram só chorando por nada eu não vou para ele eu não sei não cara eu peguei do outro lado eu não sei não cara eu peguei do outro lado que tá saindo entregando o Samuel tá com 0 de dança agora fudeu relaxa de novo se ruimzinho foi lindo só vai aqui tava na loque eu acho mentira 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 a li tem um bote cara mano só barro com os alô que ainda não é que esses cara me ama me matar mano é o bote né tem dois bot aí o alô que que é nossa eu tô com fome só conforme eu meto em vocês tira o que ela depois na próxima mensagem coloca alguém eu tô em você vou ver que minha vida me goé de capim 94 um contou acho que eu acho mas não encontrou de controle é que acaba na roda passando e não contou o dia vai fora do que a sua cabeça de prequeto a minha coisa tá tudo chegou o meu mouse pet chegou e eu pedi no mesmo dia não chega não eu tô lagado depois três anos 4 e aí eu vou já no trem e bora bora do meu filho More! Kirito, pega, pega! Me desculpe, Srádilo. Ah, bobão... Relaxa, Sérgio. Derrubei aqui numa três. Ah, tem dois, tem dois! Tem três! Tem três! Amassa! 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 Haruo! Tem outra aí. Ah, Ugo! Maravilha! você tá de velha colocar minha mãe para jogar aqui joga melhor que eu o cara que eu pagassei dois fazendo uma senhora só do suí coitado do meu pulmão eu não matei ele porque eu tentei da tarde eu vou colocar no outro eu vou colocar colocar o meu time é o meu time um meu deus é por aí me distrair farco é que você quer dizer a cara safado a gente não sabe dois capos no sábio mentira o que que tem ela aqui aqui o que é isso que olha pra mim 3 capas nele tá de oufra ah não internet falida tira o tira o tira o não vale não vale nada não vale nada que eu saiba 4x4 apostado não vale o oufra agora isso aqui é 4x4 cê está chorando nosso time tá prendendo meu deus cala a boca oh 7x0 ah não jogou viado acabou já emulador não não achei que ganhou ganhou aqui meu filho ué bota o snope aí cadê o snope claro o que que essa p*** tá chamando aqui mano oh velho oh velho vou botar ali em cima cheguei 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 eu não sei né minha parte eu fiz mas a lari vai jogar primeiro o snope do que tu bota então bota vai botar qual viado vou botar esse aqui que eu tô o snope o snope crio aí ô vou criar a lari vai jogar primeiro o snope ela chegou primeiro que você é ela chegou primeiro snope e ela tava na live bem antes e ela tava na live e ela é minha moderadora da live cê se ferrou li caramba então cê tá atrás snope só não tá aí meu filho fica falado não ô ô Gui cê quer hoje tomar um no c*** né velho na moral p*** caraca caramba cara tem 9 anos que vai lá bota caraca velho ele tem 9 anos e tem 6 velho é 6 eu falo na bota aí velho eu não consigo é o que tá dizendo que mostra eu tô criando 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 então deixa eu tá lá pelo menos aí sabe na moral foi só carpa o snope caralho vamos mudar essa porra aqui velho é o snope né vida vamos até xingar esse cara velho bora bora família chama 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 é o mesmo time né é então muda aquela ele vai entrar aqui chama esse nome ah o ikizada entrou deixa eu remover quem que é ik ó larizinha chameu 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 meu irmão deixa de ser mentiroso e aí chame o Snoopy lá e você vê se vai ter uma voz de criança é a tua voz meu Deus é o que 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 é o meu amor de Deus a minha internet tá de padaria, mano, derrubou a minha internet, mano, fecha só, não, só peguei, 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 não, tem 3 aqui, tem 3 aqui, 3 vindo aqui, meu deus, tem espinante, ai caralho, só tu, deixa eu desviar aqui o bagulho aqui, rapido, copa aí, Samuel, vai viado, duvedor, ganha isso, dei logo, ai, meu bugou, tau, mati lá, sabe, deu o tridantes, faz um, do tridantes, deu o tridantes, deu o tridantes, passou um, passou um, vermelho, tá, bom, eu sou o azul, tu acha que eu vou tremei pra ruim, tu acha, minha sensa aqui é ruim de perte, velho, pega, tio, do capa, meu, perteu é ruim, esses cara é ruim, mano, esses cara é ruim, você pode, mas perdeu, Beleza, Bl tá. Mano, do nada eu bato de frente Mano, do nada eu bato de frente com Ralan my Do Nada Cola burla Olá, mano? Fala burla Vou pegar a outra esquerda é o meu coletivo como é que você morreu morreu você viu você morreu para que aí acostumou um tiro o cara lá não pintou nada eu abri não tirou se esse aí o cara me tirou lá lá já caiu o pior do time dele derrubei um já caiu o outro eu acho que eu sou pouco menos mas é não a massa só não é o cara aí que senso Eu não sei se não... Vem, Samão! Vem, Samão! Corta, me corta! Me corta! Me corta! Cabe o que tá? Tá porra de Uphra! É, seus meninos! Proibido o outro, vai 4x4 apostado! 4x4! Meu irmão, vou pegar minha... Minha... Ah... É esse o problema! É o Snoop! É o Snoop! Defesa o time! Defesa o time! Ele tem alguma coisa! Só que é o time que vai! Eu não falo nada! Não, Deus do milho! Meu irmão! Eu peço os caras, deixa ele! Tá bom! Se eu me matar aqui, vocês ganham? Ganham! É lógico! Aí meu co... Deitei o ruim! 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 Dá pra salvar! Dá pra salvar! Vem alguém! Pula aqui embaixo! Pula aqui embaixo! Pula aqui embaixo! Tem gente de costa! Gente de costa! Eu acho! Ah! Passa a costa! Ah! Acosta! Mais outra costa! Pula! 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 She amassou rojo! Pula! Pula! Calma! Marra! Tô calado! Ih! Tá começando! Deu me... Parada manda um bandeirão! Começando! Irmão! Vou pegar um... Tchim! Chim! O jogo começou agora! Jumbo! Pula! 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 É os seis! Você pesa! Você pede! na live lá, hein, GB. Clipei as três, tá? Bora, bora, bora matar também. Tá, bem, vou não aparecendo e clipado. Apareceu. Ele acaba lá, 3K. Porra de Ophra aí, ó. Arloque com um tiro já. É proibido usar o Ofra, aí. Casa azul, casa azul, Arloque. Esquipinho também tem? Esquipinho tem, ó. Esquipinho tem, ó. Cuidado. Aonde o Arloque tá, viado? É um nervo mesmo. No backtrack. É Snoopy? Olha lá. Pô, Snoopy, volta, meu fã. Ó, tem cara aqui. Decapa na rocha, decapa na rocha. Caraca, chuta, vem. Ó, o Saz aqui. Tem dois capas, tem dois capas no Saz aqui. Decapa nesse meu carro. Nossa, acho que fique nesse... Mano, Snoopy. E dá dois capas no cara. E fica na analógica. Ó, ó, tira esse ovo pra ver, ó. Bem, ó. Caramba, né? E Snoopy dá dois capas no cara e fica na analógica. Não, bicha, não. Irmão, capa uma, dois capas no mundo. Ai, fraco é esse aqui, ó. E Snoopy fica na analógica. Ó, não foi, tá? Para de marcar dos blocos, não. Para de chorar. Chora mais, chora mais. Chora, pode chorar. Chora mais. Acho que eu gosto muito de chorar aqui pra dar uma coisa. Nem 4x4, pode jogar. É que eles não podem esquecer que a outra eles jogaram 4x3, né, mano? Eles não podem esquecer que a outra eles jogaram 4x3. Ué. Bora lá, porra. O cara tava feliz que tava matando 4x3. É, mano. Boa viagem. Mano, tiro isso na próxima. Só foi ele entrar que o time ficou um peso, mano. Tomar no seu rabo, rapaz. Morreu do mesmo jeito que eu aí. Mano, tá que pariu, mano. Mano, tá que pariu, mano. Alô? É, é, é muito. E ainda vai passar. Puxa, né? Eu vou. Puxa, né? Puxa, né? Que foi esse cara aí, velho? Ah, muito prático. Caralho, tu vai ficar pra aí de casa mesmo, esperando aí por cima. Tá fácil de volta, né? Você tá achando fácil. Você tá achando fácil. Eu vou assistir o vídeo ali mesmo. É mesmo que fala de mim, mano, é do mesmo jeito, sabe? Vou pegar 12. Vou pegar 12. Vou pegar 12 de quem? Vou pegar 12 de você, né? O que é que eu vou... Não, deixa eu puxar. Já puxar. Já puxar. Eu peguei 12 aqui. Peguei 12 aqui. Ah, Alain, dá um colete aí, Alain. Caraca, eu não morri uma vez. Mano, dá um colete aí, ô Samuel. Dá um colete aí, ô Samuel. Não morri uma vez, Samuel. Ainda. Tá aqui, tá aqui, meu. Valeu, valeu. Ainda. Sou melhor. Tá cajil, hein? Mano, eu vou nerdar, filho. Vou nerdar, filho. Vou nerdar, f***. Vou nerdar, f***. Bom matar, bom matar, bom matar, bom matar. Puxa, não, cara. Fica lá, fica lá. Fica lá, fica lá. Sai da base. Fica aqui, fica aí. Fica aqui. Fica aqui. Eu não vou estar pra pra esquerda. Eu não sou mobile, mas não sou duro, né? Bora lá. Ó, vou escarar vindo aqui, ó. Se escapa no lock, no control, no control, só no lock. Tá aqui. Tá no gelo aí. Tá no gelo, viado. Ah, que que eu fui abrir pra esquerda? Meu Deus, vou usar o gelo, cara. Caraca, eu tiro um aqui. Ai, meu Deus, vou usar o gelo, cara. Ai, meu Deus, vou usar o saco. Como é que tá aqui? Boa, boa. Não contou não pra aqui, viado. Vai salvar o saco. Meu Deus, meu Deus, não vou usar o super愛ista. Eu no tasko. Varrock não tira aqui o arrock. Não tira aqui o arrock. Não tira aqui o arrock. Vou dar uma Seven. Estou fazendo�로, vamos botar uma arma. Uh, viado, esse SnoEx, É... Mano, esse Snoo tá te trolando, viado. É, porra, não... P-Sno 독 TRALANDO KI WEI, VÊ? Como horas... Você não faz do outro de SD 12? P-sno Hugo, p... Vou pegar dois, vou pegar dois. P-sno stimulate falando que e tá junto. E aí, Sam? Ai, o garçominho na base sem querer também. Mas tá o melhor bumbum do olho. Ó Samuel! E aí, Samuel, Iver? Nós estamos com a mesma aqui, o que dá pra ir? Cara, lá, lá, lá. E aí, Sam? Ai, eu peguei dois, peguei dois. Salva ele, salva ele. Salva ele aí, meu tio. Tá fácil, não. Falado bumbum, meu Deus, cara. Ah, Guilherme deu uma coisa demais, ó. Guilherme, espero que ela salva pra roubar, né? É lógico. Amar, cês não. Fala, cê falou embaixo, tá lá. Ah, meu analógico... Só tem mais um. Caralho! Caralho! Tava um tiro aqui! Meu Deus, não! Cara, eu passei 7x0 nesse sum, mano. Vou ver a Guilherme. Guilherme fazendo movimentação ali, ó. Puxei, puxei. Movimentação, agarrei no giro. Vou pegar 2x, vou pegar 2x. Dei 3k ali na... Mano, meu ping tá no 30 e tá travando. O meu tá travando. O meu tá cento e pouco, cento e cinquenta. O meu só é 17. Não vai virar esse bagulho. Quem ri pro último rime mesmo. Vai, vai, pode conferir. Já escuteu cê falar isso e nós virou. Com você no time, pô. Com você no time, pô. Ninguém vira, não. Tem aí, Leide. Tem aí, Leide. Alvinha quer mamar. Arrua só um tiro. Se ele tá com ovo, ele tá um tiro. Se ele tá com ovo, ele tá um tiro. Se ele tá com ovo, ele tá um tiro. Nem com o papa manda, eu saio. Vai no lugar no Snoop. Tia, ô tia, eu tô aqui, Alain. Ué, mas é... Se não perder agora, o Alain que sai. Alain, faz mastigo. Quer que eu tô aqui, Alain? Cadê tu, Alain? Vou sair nada não, meu filho. Alain, tá aqui no meio. Caralho, vamos ver se eu vou sair de alguma coisa. Alain, cadê tu pedaqui, eu posso sair? Vem, Alain, me mata aqui, Alain. Alain, me mata, Alain. Me mata, Alain. Me mata, Alain. Me mata, Alain. Me mata. Vou, Alain, vou. Caralho, diabo. Finalizamos. 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 Vou, Alain, vou, Alain. É bom que nós ganha. Vai fazendo isso que é bom que nós ganha. Vocês na vaga. Relaxa. Deita aqui, Alain. Foi, Alain. Tá chorando. Relaxa que eu confio no meu... Tem dois? Ih. O Saldo já vai pra derrubar dois. A Larizinha pode derrubar dois. O meu parceiro... Oh, derrubaram um já. Falei o quê? Acho que meu time vai perder. Só não deixa os muitos matar. Tá aqui, tá aqui. Tem um, eu tenho um aqui. E sai de uma casa. Boa, Alain. O Alain não sai. O Alain não sai. O Alain ganhou, Alain. O Alain ganhou, Alain. Alain não ganhou, Alain não ganhou. Alain não ganhou, Alain não ganhou. Alain não ganhou. Não ganhou. Alain não ganhou. Alain não ganhou. Caralho. Eu não ganhou o pé, Alain não ganhou. O pé dele, velho. Eu vou de fé. né deixa eu voltar com a minha roupa insana aqui tá bom então vou contra o senhor agora eu tô chorando nem quase não nem mas ela não frio só na moral estrapalha viado tá bom vou tirar tá bom só joga que você não tá bom vou tirar agora como ele tá matando e tomando tanto capa e não cai cara vou de cong então tá vai dar para cima eu não sabia nem jogava mais que eu tinha meu deus meu deus vai te chora aí ó chama eu e chama eu chamei o pate lá chamei botei lá quem tá na sala chama hein o snoop fei menos que eu foi foi todo mundo fez duas que eu que peguei chama aí chama aí é o sábado ainda vocês nasceram de um mês foi e dois minutos que vamo o time não em que elas ficaram aí olha aí carinho cá tirei para o cara parar de ver o time foi o snoop cara eu também eu tava jogando com você o time que ele vai dar ruim filho é quem ganhou aquela outra não porque você tava jogando 4x3 eu vou sair então eu sou fimoso do caralho eu vou comer alguma coisa e nesse caso não diz aí desde o dia que eu entrei aqui é quem vai arrancar então vai comer alguma coisa uma sala banho moral quando foi que disse eu criar uma sala não falei eu vi quando foi você tá maluco velho eu tava jogando no mobilador eu criei perguntei o arloque você tava fica aí que ele vai pra lá que ele meu deus que ele bota aí para expectar alguém bota que ele para expectar aí um beijo falando para cá bota eu aí segue no insular família tá cheio o que ele sai aí para o alantinho depois te amo vai só chama no gol ele vai jogar vai no lugar de quem ele não fez menos kill quer dizer que ele fez igual ao alant mas fez menos dano ainda bem que eu dei kill para o alant você é um baba ouro vai se pode vai se chama aí eu botei o papel ali na moral é um emulador em cada tá cheio agora não vai dar duplo retorno eu botei o alantinho nessa eu botei o alantinho eu botei o alantinho e pina esse cachorro virar lata roupa insana aqui ó roupa insana você vê que a minha desliga a minha roupa olha isso aqui cara velho essa roupa que eu tô vendo morreu isso com roupa mó f... eu tô me sentindo uma feira botei vou derrubar o alantinho vou derrubar o alantinho vou derrubar o alantinho será que tem complexo na base? é complexo e pina esse rabão virar lata dois casalhos é não é pina esse cachorro virar lata o avi do sábis caiu tem de ter caído também bora pegar tá tudo calado tem em casa é ele tem não só de só de a internet caiu 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 tomara que não tenha um retardador aqui me marcando há tanto tempo para procurar alguém não acho ninguém nesse mapa não morreu tem um bem aqui? tem um bem aqui? tem um bem tem um estabilidade tem outro é ele comigo? tem um descapair deenco eu vou atirar em que estranha mas sim ele é o do mundo peguei 12 arloque beleza beleza não caiu não a próxima eu pego que eu sou melhor do mundo 12 Samuel boy, olha o dan do Samuel arloque ué cada um com seus problemas né eu acho que era só isso não que é mesmo é mesmo esse cachorro vira lata você não quer chupar meu ovo também não porra cala a boca vai dar de vez que eu torando no live do cara mano é viada é que não tem copyright dois aqui comigo tem cara que não oi que ele não vai matar ele matar não tá aqui ó lá tá aqui ó lá tá aqui ó matar sabe não tá arrumando a live pô vem cá vem cá vem cá vem aqui arloque tá vendo Guilherme de ver matar ele que eu dei todo o que eu falo que ficou quanto de vida ele não trocou na mira tá só o coitado dos roucos aí mesmo o que você achado que você achava que eu não quero xingar meu você tá fazendo um bom tá com a chorona eu não tô chorando quase já tá ficando ainda lábio coitado eu tô chorando aqui ó meu deus olha esse Snoopy cara mano alguém é muito Snoopy mano vocês que estão fazendo o que é chato da porra aqui ó quem tem um que eu estava aqui ó quem tem que eu vou lá tomei tomei da pessoa vai salvar para mim virar meu deus vem 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 Samuel Samuel que porra o cara tá ali tá em mim tá em mim tá em mim tá em mim para finalizar ele quer atenção que ele quer muita atençãozinha mano que ele vem me finalizar ele joga ali é o que ele é o mais lindo o cara com o Samuel eu perdido a internet tá muito ruim porquê eu fiz minha parte Um tiro de B Eu vou pegar 2 na porta Boa Caralho, quadra kill Fala Pega 2 E mata uma da bandeira, não tem condições tu não Ela vai dar uma 3 e 4 Porra Toma, joga É, mano É, mano Pyr senão Ale Bar ? Caralho Forra Porra Arloq M Sofia o cara esconde não capinha aí barra respondendo aqui eu já não escondeu o que for derrubei em dois capas dois capinha roque a alça então deu o que eu acho E aí 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 os três ruxos em bala foi amassado peguei 12 tudo bem tem assim que se dá duas levei ali é o luca da lal vocês lembram que o fazer doce não sei o cara que ele conseguiu dar na cara aí foi eu o único agora eu tenho a hora então eu tenho três peitos tá ligando eu tenho a lorizinha também filho eu sei no meio de caba aí a viada o cara que pariu o cara que pariu que ele falhou na missão cara é muito nerd cara me deu seis tiros de 12 no arloque e a luteando caralho moleque o jeito de salvar lá tá luteando assim ela não é um deus oi 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 quem quiser pegar pega ela é o dia 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 é o que eu quero que você vai sair segurando dele de 12 não tem igual é pior do que o igual 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 é isso já vou acreditado então você dá capa a mesma coisa com a x4 o ué você tem um negócio de cachorro aqui ó e aí 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 meu deus que eu dei meu deus que tem me gravar e aqui ó é uma lua do que ele não dá capa não americano então eu deu deus que tem que eu passei Mats Undyla onde come lá no município eu morri porque eu fui subir ali em inocência mas ele estava lá lá na frente lá agachadinhos inveja Fui muito inocente. Só se você corra aqui que eu colei dum de um. Não mano, quero dar capa não. Ele entra meio segurando doze mano. Eu não sei nada disso não. Não foi não. Eu não compartilho com essa história. Segurei tá com o dedo de doze. Você vai cair. Tem uma visão aqui lá de cima. Onde fica? Doze cavalo lá. Doze cavalo lá velho. Não marcava. Olha o doente lá não. Tá um tiro do mundo. Ah não dá se ele tiver de... Puxa não. Tem dois aqui. Quase um pouco. Boa boa. Boa boa. Vem vem vem. Boa. Vai vai. Meu filho. Tô esperando a lua. Porra. Tem que abrir a boca. Sem frente da coisa. Caraca. Eu tô devolvendo o que seu time tá fazendo. Ah mas você pinou de mim né. É eu pinou. Bora a Locke. A Locke fica na base pô. Ah mata a Locke. Tô ficando container aqui baradão. Que o azul. Quinto a frente. Agachado. Ele é que nem o Kelly velho. Ele sai e não avisa. Pupa. Eu nem saí. velho. Filha da puta doconsórno. Sua mãe é About Gatedy. Ele dá que empurrar. Filha da mãe bó Puxa no trem! Fala, pão! Essa aí foi no ódio, filho, pra pegar a kill. Tu viu, pai? Eu não sei, é de mim, mano. Caralho, tem que comer. Eu tô fazendo minha parte, amassando. Airlock, airlock kill. Ah, airlock, devia ser airlock peito. Eu tô dando peito porque eu quero. É proibido? Aquele faz de doze é inexplicável. Trembala, Luca tá no alol dando peito. O Rasha, acho que o Rasha tá dando mais ca... Olha esse cara, mano. Rasha é Rasha, Luca é Luca. Caralho, eu saio daqui, viado. Eu me inspiro no Luca. Caralho, mais, mano. Quem é esse? Quem é esse, botequinho? Mano, isso vai lá. Caralho, Guilherme. Tem tudo. Ô, Larizinho. Eu sei, mas eu dei um capa a 117. Eu não ia tentar dar outro capa. Foi um de 120, veio ali e ele tomou. Ele tomou menos 120 e morreu por o da direita. Eu tô de doze, Samuel. Falei que ia pegar, cara. Eu gastei meu dinheiro. Sai fora. Ficou nem aí. Sai fora. Na portada eu fiz um highlight de doze. Quem erra jogador? Eu. Então, pronto. Vai lá. Quando morrer eu pego. Beleza. Entendeu? Entregado. Estou tirando já, seu povo. Dei dois capas nele, menor. Dei dois capas. De dois capas. De dois capas. De dois capas. Entendeu? Ah, eu vou te ouvir. Quero uma arma de Rouge. Olha assim, cheiro de gelo. Samuel, vou doze na próxima, na moral. Pode bugar pixel ruim. Pezinho, pezinho. Olha, olha, olha. Errei o Hood. Boa GB. Estamos a morrer, gente. Já tem jogador. Quase. Ando o bandeirão aqui. Olha como é bom, né? Olha como é bom. Quando você fica assim. Uh. Muito ruim. Falou que é muito ruim, né, velho? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Só fala merda. Caralho. Tão ganhando aí, amor? Eu vou pegar dois. Fica trolando aí. Ah, a internet tá tão ruim que porra. Ah, a internet posso. Pega gelo aqui não, alô. Me dá gelo aí? Quer dizer me dá colete aí alguém? Na próxima eu pego dois. Tô com três gelo, porra. Me dá colete, colete. Não deu pra bugar não. Toma colete aqui, ó. Cuidado. Só roda. Só roda. É bagaceio, gente. Na verdade eu tô desbagaçando. Embagaçador, o céu. O que? Trajar. De bloco na minha. Está a frio esquerdo. Já vi. O de grecia tô agora não passando. Alguém vem comigo aqui? Vai lá que te alcançando. Eu sei que eu sou trem-bala, mas eu também tô no meu. Trajar, de bloco na minha. tem cara garagem tem dois capas nele derrubei dois capas na laricinha dois capas na laricinha agora é só tu play eu to do complexo filho, corri foi muito aqui, 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 aqui vai, segura a dedo serve nem pra isso ah não outra capa no C não foda tá bom que ele tremeu que ele tremeu minha acessa tá pinando mais com a grega pô, cê pode pinar, mas quem pinar muito é o Salles de 12 ali é o nível todo em 12 6 a 4 3 a 4 a 4 ali é o nível e uma maçã que ele faz menos que sai né ah não Salles, Salles eu disse que eu ia de 12 Salles ah vai isso é menos que a roque deve tá com menos que menos que eu sou que tá com mais que eu que falo que parecia nem ver aqui tem capa aí de 93 3 capa no Salles 3 capa no Salles puxa no Salles, solta as coisas no Salles 3 capa ali da roca para o viado olha o que era de 12 aqui sai de 12 aqui puxa tá perdido, tá perdido de 12 vem de 12 então corta, corta o último é o complexo, é o complexo é o complexo, é o complexo na base caralho Samuel caralho olha aqui no meu corpo eu vou tremer é pô, eu acho que eu vou tremer filha da puta é a roupa, é a roupa eu vou ir pra, eu vou colocar um olha lá, o Salles quem sai agora? 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 vai te dar e vai te dar o Snoop caralho eu não entendi nada oi oi chegou a hora esse cara é o Dylan puro viado é meu fiel, é todo complexo que é base porra GB porra GB como diz o titado o país sempre vai ser MVP eu fui correndo passei da frente do no meio de dois negão ninguém me segurou de doze eu só vou jogar doze agora senão os caras é hora eu escutei todo eu escutei a roupa eu escutei a roupa vai todo mundo junto vai, 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 Rússia foi ver que tinha dois negão ali ué, eu só fui perder né desse tipo oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi oi, oi 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 cala a boca vai ter mais uma sala mais um ainda falta só mais não, falta só mais 5 pipoca histórico, vitória vitória meu Deus que é aliviado vitória, vitória, vitória tá levando lugares todos engordurados eu perdi só 3 vezes tá bom qual é? qual é? é, talvez eu vou com a melhor roupa mano, o QL é muito ruim é, mano mano, não dá com o QL não, cara perdeu ainda não bugaram eu no G eu amassei, só sei de rir quando o povo vê minha roupa vai treme quando o povo vê a doze da lenda eles treme com essa doze eles também treme dos peitos, ó a Maria chega no mundo ô Snook não tem esse negócio, o Snook não vai no meu time não, né? vai, o time que ganha continua tá aqui, pá e o 7x0 na hora meu irmão ô Kevin, bota o X1 lá só não é o 7x0 que tem aí, o Sábio pode dar é, mano mano, tem que botar um pra lá, mano vai pra lá o Samuel ele vem pra cá o Munho, o Thiago eu virei jogador de X1, acabou eu senão vai pra lá o Alan e vai pra cá admitiu também só sei jogar X1 mas o Alan vem pra cá e vai pra lá o Alan vai pra lá e o QL vai pra cá pra regular o time obrigado porque senão vai ter vai ter Snoop e QL no mesmo time mas vocês querem o que? o Alan do iPhone aqui pro web só tá no amarelo vocês querem o que? é Snoop que é no mesmo time? isso aí, pô isso é quase zero na hora eu disse caralho, que internet do capítulo internet boa você não tem noção no diálogo eu entro no Free Fire o pin 200, 300 que eu tô jogando com 25 não 200 quando eu entro eu entro fica no meu lado do JOS 300 pins 300 mil o pessoal vai ter algum problema se ela puxa internet se ela dá mal troca essa merda no iPhone até o Jotão tá melhor que time vai ser? a Larizinha não vai mais Larizinha tela é, Larizinha tela cadê o Snoop? eu tô aqui só me chamar cadê o Snoop? troca de conta ninguém mostra de conta não vai pra lá vai pra lá e vai pra lá e vai pra lá e vai pra cá chama, pô não, Snoop é aí não, Snoop é aí que ela é aí não, não que ela é que ela é do nosso time não, que ela é do nosso time dá gol, dá gol, dá gol dá gol é pra recuperar o time é pra recuperar o time o panelinha, Alain o que é isso? o panelinha é meu suco o Snoop tem um azar o Snoop tem um azar ganhamos já ganhamos já ganhamos já não precisa nem jogar pô, o time de Alain perdeu o Snoop, viu? é, esse se você não ganha a pau vai ficar do Snoop Snoop fiz seu azar meu Deus eu entrei no time ganhamos quatro Snoop entrou ganha quantos, Carlos? eu só joguei uma vou jogar de segunda partida agora vou jogar dez você vai perder tudo eu nunca saio eu nunca fiz menos a base tá vindo aqui tá vindo aqui sem gel? tô sem gel então deixa eles abrindo deixa eles abrindo derrubei dois carai, viado comprou gel não? não finalizar pra pegar a dama caralho o time todo mano, quem vai ficar velho? tinha lá atrás direita lá direita lá direita lá direita lá sem fome o Guilherme tem que ter o cara pulando e eu mesmo e que a a a a a a nem te vi o arloque na base os caras querem pegar aqui o arloque que é o doente que tá passando lá atrás é o salles o salles eu cheguei mas desculpa avisa então eu saí cara eu não sabia mano ele o que ele não sabe falar pera aí rapidinho ele não sabe falar isso não eu falei eu falo eu cheguei que eu vou ali vem um japa segurei foi o dedo de 12 a gente vai usar o que é que eu ainda velho vai pegar dois eu tenho mais o merda rosada de 14 né e aí Tem capa lá? Tem capa lá também Contou não Devolvei um Ok Dei dois capas Três capas nele, viu? Três capas nele, Samuel. Vai ruxar não Mentiroso Ruxando aqui Tem capa aqui Ai... Ruxando o trem Haha, esses cara é muito ruim Ai que nozado Vamos, vamos, nozado aqui Tô pinando muito tiro Tô pinando muito tiro Ah não, ah não, ah não Eu roubei dois Essa roupa do kill é muito insana Dequei um e no chão Ah, bia da puta Tá no defunto, vai analisar Pega o pé, pega o pé Ah Mata ele não, mata ele não Cadê ele? Mas não tá Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Não, Guilherme, ele ficou bugando Viado De vez de subir capa ali, vai Eu derrubo o trem, mas tem paz do que? Falador passar mal, falador passar mal Mano, mas minha boa Boa, boa Não explicava o parceiro Não explicava não, velho Parlox foi de louco Mano, olha aí, mano O que eu fiz com o meu time Daí fez trem Eita pra tu como aqui Vai jogar Vai jogar Joga aí, joga já Tá pra lá também Dei dois tapos nele Olha o O complexo aqui ó Complexo comigo aqui, toma muito peito Meu Deus, mano, sentimos só entrega Tá bom, poderoso Superman Outro babado Não sou superman, mas tô ajudando aqui Marquei Ai, buguei Pô, velho, é a lente esse cara já Pô, a lente é foda hein Caiu ainda, toma aí Tem muito peito, dá um tiro E o outro tá aqui Tem outro que ainda Carregando Tem dois aqui Tem dois aqui Tem dois aqui Chatão Ó Ó Ai, buguei O jogo bugou Ó Ó o Salles Caralho, viado Eu tava Ô Guilherme Ih, ficou correndo de mim um tempão, viado Eu Eu fiquei procurando Caralho Começou, começou Começou o jogo de comandação Na próxima Na próxima eu pergo, viu Arlota Não Pergo Tô com mais que eu tô jogando melhor Então eu jogo Tô nego Ave Maria Eu já falei Tem que dividir com o time Dividir com o time É a lei Joga A lei Morrer dois eu jogo Se eu não morrer dois eu conto e jogo Cuidado aí, se ele tá pegando kills Isso é que escorreço não Contra os Kappa Vem 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 Mata esse daí Deitou Bora Tem mais um aqui Correu 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 Não Tá necessitado Deitei 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 Guilherme Guilherme Rilando Boa Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Olha Olha que beleza Olha Mas ele Vai lá Vai lá Vai Caralho Esse homem de 12 não tem como não Viado Cancela Caralho 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 Na moral Ah Mas é a reação disso Novo parceiro Hehehe Doido Como é Caralho Pau Caralho Da clipada Falando Tá pra bério Fazer isso no ficar nessa reação no verdade Vem Irmão Caralho Que nem ruim de 12 Psycopata Na plain Samuai É louco Saiu porra igual um canguru aqui aqui é eu vi essa venda aí é o cangurunato como assim mano morreu como assim que isso como assim não morreu gado que não você sabe o que é muito boa como que é um cara também não sei como eu não pedi 12 parceiros e doente sem mãe e eu né eu te dei capa te dei capa e não gostei capa meu colete preto isso foi capa colete é sério eu te dei capa o meu colete boi o meu colete tava mais preto que o negão de debilóide parceiro tem em cima que tem ó tem um aqui tá usando personagem cala a boca porra ele tá usando personagem que eu tô aqui eu tô de personagem normal eu não sabia onde o cara tava dentro de Antônio de Moki Máximo tá com o que aí é carregando tá aqui 11 por cento aí é isso lá no que eu tenho que ir ao meu filho cara louco carregando o celular e aí tá o meu tá 28 o meu jogando de manhã nessa não tá não tá na nossa base oi 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 o e aí o cara vem ver que ele vai ter um bem não não é eu derrubei a a gente eu meu Deus Vai Samuel, Samuel é muito ruim. Samuel vai salvar aqui, salvando não, salvando não, foi pra ele. Vai salvar a minha kill Samuel, salvando. Ninguém fala, ninguém fala onde o cara tá. Você morre com a Snoop, viado? Vocês também, pelo amor de Deus. Eu levei o Salles, cara. Ninguém fala onde o cara tá. Eu derrubei o Arlanck. Arlanck só fala de 12, mas não faço eu. E tu faz 2 kills também, velho. Olha a minha kill para atuando. Fiz 4 kills. E eu fiz 10, hein? Querem com 2 kills, velho, bora querem. Porra, eu deitou um outro. Só no começo, só no começo. Se deitou um outro, eu deitou um outro. Tem que morrer um. Vai bater o que morreu da puta, vai entregar a dor. Arrumei um, fala a boca aí, velho. Arrumei um aí, passaram. Ih, joguei um do Elton. Eu vi. Tem um na esquerda. Ah, também é muito bom. Me perguntei. Arrumei dois, passaram os corações. Caralho! Que salvei um gato no cabelo, que graça! Porra! Dei capo no Elton. Esquerda, JP! Esquerda, JP! Taca a gelar aí, bó. Cheiludei, arro. Que gelo bonito aí. Esse aqui é bom de dois, viu? Toma aí! Toma aí! Que bom! Matei dois também. Foi por quê? Esse é o tal do... Alantayana. Alantayana. Ei, mata o Gui, o mais fácil pro time. Quando quiser, quando quiser. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Aí, pique. Caramba, o celular agora tá um lotinho malado aqui. Na moral, pique. Snow ficou em choque. Caramba. Derrubei dois. Meu Deus, você é meu fartão. Meu filho, o cara é de dois insano ali. Só não caí. E esses caras só trocam a de um ferro. Bora, Kelly! Que isso ia falar. Essa lenda aí, duas pessoas. Minha parte eu tô fazendo. Sou tua skill. Pois o mundo não vale. Deserte não, se tiver deserto, já atira. Eu tô de Mcnip. Vai, Kelly. Mano, um tiro, sabe? Isso que tá aí embaixo, ó. Mano, você é um um tiro. A direita, filha da puta. Como é que você morreu? Ô, sabe, você tá me trolando. Eu falei que você não tava mirando. Derrubei outro. Quem é o doente que pegou o outro? Aê, Alain. Cabeça de um ovo do cabelo. Meu Deus. Caramba. Ó, GB, gente. O acação. Ema, vem na última, mano. É, moleque. É, moleque. É, moleque. É, moleque. É, moleque. É, moleque. Ah, ele é kill. Gelo, 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 gelo. Só, só. É complexo, complexo. Ele não sobe. Meu Deus, eu buguei. Salva, salva, salva. Ele tá aqui. Não corra. Eu buguei, Alain. Meu Deus. Pra vocês querem falar o quê? Vai matar o que? 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 Ei, deixa eu pegar 12. Vai lá. Ah, pela da puta. Foi engraçado a lã. Vindo de bocão, velho. É, um azulzinho, um escatador. Meu irmão. Só taquei, gente. Esperei, filho. Achei que ia vir em zoop aí. Eu sei. Vai te acordou. Vai te acordar. Ora, Kelly. Matar o que? Vai matar todo mundo junto. Ninguém passa a direito. Um passou. Um passou. Tá lá atrás. Já tem. Estou como fizer. Madeirinha, madeirinha, Madeirinha. Tem um aqui. Deve tá atrás daquele muro, ó. Não pergunto. Mas ninguém tá o marcado. Tens. Tá rouco? Você quer ruxar madeira? Madeira? Você gosta da madeira. E Snob gosta de sentar nela, né? Não, veio! Ah, tá aqui, tá aqui. Um tiro, um tiro. Vocês devem dar um tiro, Gui. Um tiro, Gui. Oxi! Qual foi a equipa? Oi, gemelinho. Ups, tem gemelinho, Gui. Ó, tem, 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 tem. Um tiro. V2, salve, salve. Vem, vem, vem. É, eu vou aqui, eu vou aqui. Mas tava outro. Tá ruxando, ruxou, ruxou. Eu vou te apanhar aqui, eu vou te apanhar. Tá rilando, tá rilando agora. Por meio até atrás. Deitrapa, deitrapa nele, boa. Boa, time. Me. É, campeão. É isso aí. Meu fone tá chiando. Cadê, Alan? Cadê, oi? Bora, seu cheatário. Vai. Ei, vai, Grock. Mano. 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 Diz aí. O apelido de Alok, boy. Não, o apelido é a logo, vou falar agora aqui pra vocês. Araçá. Meu deus. E o apelido do irmão dele, boy. É goiado. Meu deus. Eu já falei isso aqui, já. Não, agora Araçá. é isso aqui eu tomei tanto peito na minha vida só não vai você só não vai correr muito o que é o que é o que é o que é mais gostoso dezoito das aqui dezoito que o que vai Vai, Satis vai ser pinuíto, vai, pinu Satis vai ser bonito, vai. Ah, vai, vai. Ah, não, eu fui que se inscreva de vídeo não sei, meu filho. Oi, Tokio, vai, aprenda comigo. Eu acho que o Snoop é o azar mesmo, eu acho que é isso.